Cara, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de ir para o ar, você falou que tem 35 anos, você regula mais ou menos a minha idade, eu sou uns dois anos mais novo que você. Você falou, comecei lá desde o Enduro. Cara, como é que foi esse seu envolvimento? O canal existe desde 2016, mas você falou que a paixão é bem mais antiga. Eu gosto também muito de jogos de corrida, eu sou um péssimo motorista na rua, mas aí eu desconto toda a fúria que eu tenho jogando videogame. E aí eu queria saber, cara, quais jogos você jogou mais, você jogou os jogos de Fórmula 1 que existiam no Super Nintendo, você passou por uma fase Gran Turismo, não sei se você está voltando a jogar agora também. Como é que está um pouquinho? Eu queria saber um pouco dos seus gostos pessoais e aí passar a bola também para o Calil, que eu quero que o Calil também participe dessa conversa. Vamos lá, Dan. Bom, como eu falei, eu peguei o Enduro no Atari, a gente começou desde cedo, depois eu migrei. A galera que nasceu nos anos 80, anos 90, tinha uma divisão, uma importante decisão. Ou você era o time Super Nintendo ou você era o time Mega Drive. Eu fui time Mega Drive e então joguei o Ayrton Senna Super Monaco GP, que era o Fórmula 1 da SEGA, né? Era um jogo feito em parceria com o Senna, o próprio Senna participou do desenvolvimento do jogo, foi algo histórico, bem legal. Tiveram duas edições, a segunda levou o nome do Senna. No Super Nintendo a gente tinha o jogo, o intitulado do Nigel Mansell, que futuramente depois eu até joguei. Enfim, acho que a maioria dos jogos de corrida que passaram pelos consoles, eu consegui jogar. Tive Nintendo 64, joguei o F1 World Grand Prix, joguei o F1 Racing. Depois eu vim para o PC jogar o F1 Challenge. Depois a gente ficou meio que órfão de jogos de Fórmula 1. A Sony chegou a produzir alguns para o PlayStation, joguei alguma coisa. E aí depois veio a era Codemasters, que iniciou em 2009 com o Fórmula 1 2009 para a PSP. Depois eles vieram de 2010 até o presente momento, sempre lançando um título por ano para todas as plataformas, PlayStation, Xbox e também o PC. E eu estive desde sempre jogando qualquer jogo de Fórmula 1 corrida, porque eu não sou bom em jogo de luta, não sou bom em jogo de tiro, não sou bom em nada. Meu negócio é correr. Então eu foco naquilo que eu sou bom. E em qual versão, em que ano você sentiu que no Fórmula 1 no simulador você achou que agora os caras pegaram o jeito e está real, está muito próximo ao real? Olha, a gente teve uma mudança gráfica no motor no título de 2015. Ele deu uma nova repaginada, a gente conseguiu ter uma imagem bem mais realista. E de lá para cá a gente teve uma grande evolução ano após ano. Eu acredito que até o 2014 você olhava nitidamente e falava assim, isso é um jogo. De 2015 para frente você já olha e fala assim, caramba, tem coisa aí que você tem horas que pega um ângulo, pega uma imagem que você fica meio, meu Deus, sabe? Então, hoje em dia você tem que ficar atento na internet. Posta-se uma imagem do jogo, você tem que ficar de olho, porque em alguns momentos você pode ser traído e achar que a Fórmula 1 real. Então, acho que o 2015 marcou bem essa mudança de evolução técnica. E tem umas coisas que você faz, que uma vez eu assisti um vídeo seu, e que você vê, vamos ver até quanto o pneu aguenta. Isso é um clássico. É, teve grandes visualizações, porque geralmente quando a gente assiste as corridas, eu assisto, né? E fica aquela coisa de ficar empolgado, né? O Calil, a gente tem esse vídeo aqui na mão, vamos mostrar para o pessoal aqui que é, por um acaso, o vídeo dele mais visto aqui no canal. É muito bom. É muito bom. É do... Pode falar, Dan. Esse vídeo tem uma curiosidade, que esse vídeo foi gravado no meio da madrugada, então eu não podia falar alto. Eu tive que ver... E foi a primeira vez que eu fiz essa experiência. Então, eu fiz de madrugada, na época eu morava com meus pais, eu não podia gritar como hoje em dia eu faço aqui na minha casa, né? Então, é um vídeo bem legal, que foi feito completamente no improviso. Eu falei, vou testar aqui. E gravei, e olha o que aconteceu. É o vídeo mais visto do canal até o momento, né? 350 mil visualizações, gente. Deixa eu botar aqui na tela para vocês verem esse vídeo, que é muito legal. Botar aqui o som, deixar o stream art aqui todo equipado. Vamos lá. Mostrar aqui para vocês o que é esse vídeo. Então, vamos aqui, eu vou fazer o seguinte, o esquema desse vídeo vai ser o seguinte. As primeiras 5 voltas eu vou deixar, mas a cada 5 voltas eu vou fazer um corte, ou seja, sempre na reta dos boxes, a cada 5 voltas eu vou deixar, ou seja, então na volta 5, quando eu passar na reta dos boxes, eu vou pular para a volta 10. Aí dou uma volta, quando eu chegar na reta dos boxes, no final da volta 10, eu pulo para a volta 15, e assim até o pneu estourar, ou até as voltas antes, beleza? Porque senão vai ficar muito longo e o vídeo vai ficar cansativo. Tanto para eu comentar em cima, quanto para vocês assistirem, daria quase uma hora de vídeo. Então, vamos embora aí. A gente largou, eu não vi em que posição devemos ter largado aí nessa alguma coisa. Que nostalgia. Estamos na 11ª posição, o Opon está em 10, o Marcel nono. Vamos ver se a gente consegue, até é bom para a gente tentar medir o nosso desempenho, enquanto estiver com os pneus em melhores condições. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Lembrando que a gente não está no modo carreira, ou seja, então não tem desenvolvimento do motor, não tem desenvolvimento de nada. Então, isso significa que a McLaren de cara nessas corridas rápidas aqui, ela tem muito problema de motor. Eu vou adiantar um pouco o vídeo só para vocês verem no que deu, porque é muito legal a narração. Mas, ó, porque é 16 minutos. Mas vamos ver aqui. A gente tem potência. Então, ó, você vê que, ó, aqui, ó, o Kivet botando de lado aqui. Ele já era fazer curva aqui para a direita, hein? Mais uma Williams. A gente já estourou o dianteiro direito, né? Foi o... Aí, o traseiro esquerdo, 95%. O vencedor, né? O traseiro direito, 90%. E o dianteiro esquerdo, 91%. E o carro fica inviável. Você não consegue passear, se retomar, fazer controle de curva. O carro passa direto, né? Ou se esse pneu que está aí, seria legal se ele deschapasse totalmente, a gente ficar só no ar, né? Mas eu acho que isso aí já pediu um pouco demais aí para a Coldmaster. Então, olha só, o Heikens já vindo da volta... Hoje em dia ele já dá uma rasgada lateral, já tem uma evolução no visual do pneu, né? O Eric só fica também a nossa posição. Complicado. A curvinha para a direita, o carro vai direto, ó, trava tudo. Pela asqueira. Parece complicado aqui, hein? Volta para a pista. Olha o pneu aí. O carro totalmente desequilibrado, hein? E aí, como é que faz agora para ficar na pista sem atrapalhar? Atrapalhamos aqui, atrapalhamos o Vettel, hein? Esse ele jogou a gente para fora, sujando a nossa câmera aí, sujando mais ali os pneus, ou seja, a gente já não está em bom estado. Esse a gente... Opa, opa, estourou o traseiro, hein? Estourou o traseiro, estourou o traseiro, estourou o caminho grave. A parte direita do carro... Oi? A sensação de feed no volante. É, é, é... Literalmente você... O volante fica mais pesado, você não consegue, você vira, faz a força se o carro não responde. Nesse caso aí, furaram os dois do lado direito, então o carro ficou mega desequilibrado. Se tivesse furado o traseiro esquerdo, teria dado uma leve compensada, mas no caso a gente ficou com o lado direito completamente comprometido, então curvas para a direita, a gente apoiava no lado que ainda tinha o pneu, mas curvas para a esquerda, o carro praticamente... Oi? O traseiro já foi. Também foi, foi o traseiro e o dianteiro direito. E aí você vê que o volante fica torto, você já não consegue mais alinhar porque o lado direito está mais baixo, né? Você tinha que fazer com a versão nova outra vez, não, Dan? Não, eu faço todos os anos, eu já estou esperando aí quando sair o 22, a gente vai testar de novo. E houve evolução no piso molhado também? Você sente ou sempre foi a mesma sensação ou tem uma evolução? Tem, tem uma evolução. A gente está cada vez mais tendo a possibilidade de ter respostas do carro, né? A própria desenvolvedora esse ano promete aí uma nova modelagem nos pneus, um controle do carro, que a gente chama de handling, mais apurado. Eles fizeram também um trabalho repaginado em todo o sistema de suspensão. Então, a expectativa... Eu já estou acessando aqui uma versão não finalizada do F1 22 e, de fato, a gente já consegue ver uma mudança no comportamento do carro. Então, a tendência é que a gente tenha mais essa questão, principalmente na chuva, que é uma condição onde o carro fica completamente instável, a gente tenha cada vez mais essa possibilidade de pilotar o mais próximo do real, né? Então, é aquela coisa. Na chuva, é sofrimento na certa. Isso aí não tem a dúvida. Isso sempre vai acontecer. Eu joguei o 2020 e o 2021. Cara, esse aspecto de simulação é um negócio que se destaca hoje em dia no jogo da Fórmula 1. Não tem mais aquela coisa. Se você quiser jogar para entretenimento, você vai para Need for Speed, você vai para jogos mais casuais, né, Dan? É. O próprio Fórmula 1, eles têm também ainda uma pegada de aproximar o público que não é tão, vamos dizer assim, tão hardcore, que não está tão interessado em acerto, em simulação, não conhece muitas regras da Fórmula 1. A desenvolvedora tem um modo de jogo que você coloca as opções mais casuais, ou seja, o jogo tem algumas ajudas, você tem alguns auxílios para que você possa ter a sensação de que você está pilotando sem você ter tanta experiência, ou seja, o objetivo é trazer aquele cara que nunca pilotou, nunca fez nenhuma volta em nenhum circuito. em nenhum circuito. Obrigado.